Que isso? Salve, gordinhos e gordinhos da família C.A. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo. Mas antes de mais nada, já vai deixando o seu like, se você gostou. E se você quer ajudar esse casal fofo, gorducho, a crescer e fazer o canal do YouTube melhorar e crescer cada vez mais, deixa o seu like. E inscreva-se também se você é novo no canal e assina aquele sininho, né? Sim. Porque se você assinar ele, você ganha uma mega cena, a comida chega mais rápido. E é isso, né? E também tá aparecendo em todas as redes sociais aí. A gente faz lives frequentemente ou no Facebook ou no Instagram. Os links também estão na descrição. E o vento chegou pra acabar com o áudio. Tá saindo aqui da terapia, sim. A Abert ainda tá fazendo a terapia. Tanto a... e a outra também, né? A psiquiatria, os remédios. Sim. Mas temos novidades que a gente vai contar vocês chegando em casa. Mas a gente tem que acelerar aqui porque o Uber está chegando. Não é mesmo? Exatamente. Que depois... O Lyft, na verdade. É o Lyft. A gente perde muito mais Lyft do que Uber aqui, sabia, galera? Porque a empresa do Lyft é aqui no Tenencino, é em Nashville? Aqui é o Nashville. Aqui é o Nashville. Então, aqui tem muito mais Lyft do que Uber, galera. E, portanto, se você pedir um Lyft, chega mais rápido do que se você pedir um Uber. Sim. Porque tem mais motoristas. Ah, e... O que mais que eu ia falar? Não sei. Eu parei porque o tiozinho passou aqui, eu fiquei com vergonha de falar. Não pode. Não pode ter vergonha de gravar. Você tem vergonha da nossa família ser... Ah, não. Tá louco. Ah, e chegando em casa, a gente vai pra onde? Tentar virar o Arnold Schwarzenegger. Não, para o mercado, pra comprar doce e sorvete e torta e bolo. Ah, meu Deus, deixa ela parar de alucinar. Para, para, para. Ah, não tô alucinando, eu tô sonhando. Que isso? Morango. Tá na dieta também? Eu tô tentando comer mais Lyft. Eu não vou chamar isso de dieta, porque de vez em quando eu tenho que ter um chocolate, né? Tá com franço de morango no dente. Que fofura. Eu pensei muito, muito. Olha só, eu vou começar a usar a burka. O que que é, Barclay? Ele quer morango. E peidou. Nossa. Vamos malhar, porque não dá pra ficar aqui em casa não desse exemplo, não, gente. Vamos malhar. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá. Seis e quarenta e oito. Fala, que oração nesse momento que tem que fazer agora? Alô, para a vida, querida. Olá. A gente ficou quase uma horinha, né? Aqui? Não, uma horinha, mais uma horinha. Mais de uma hora. É enorme, longa. Difícil. Tá igual um tomate. Eu? Tomatão, olha lá o tomate. Obrigada, amor. Obrigada por me chamar de linda. Obrigada pelo elogio. Sempre te amo. Mano, faz tipo horas eu sei que você me chama de linda. Como que um casamento vai dar certo desse jeito? Demoraram horas e horas para chamar uma mulher de linda. Tem que falar mais que isso, poxa. De cinco em cinco minutos. E eu consegui fazer 30 minutos, galera. Ih, ó. Fiz em 3.1 de velocidade. Faz tempo que eu não fazia isso. Que horror. Que fim do mundo, hein? Coitado. Agora a gente vai para casa. A gente tem que sair com o Barclay. E aí vocês vão ver o que eu vou jantar hoje. Porque eu não estou na dieta, né? Você não está? Será que eu estou na dieta ainda? Te combinou ou o quê? Dieta. Não, te combinou aqui, né? Oh, sim. Nossa, eu viajou de dieta. O que eu estou falando? Você tem noção? Aqui está doendo minha boca. Por quê? Galera, quando tem jogo do Santos importantíssimo. Que hoje teve o jogo da Libertadores Santos e Atlético Paranaense. Eu fico muito nervosíssimo. Olha aqui. Caraca, baby. Você não pode fazer isso. Eu não posso, mas eu não controlo. Para. Mas, galera, que jogo nervoso. Está louco, velho. Esse é o pratinho da gordinha. Para ela comer um franguinho, o macarrãozinho e saladinha. Eu vou já avisar logo no começo da refeição que eu não vou comer esse frango inteiro. É que só tinha dois pedaços desse tamanho. Não tinha um pedaço menor. Então, eu vou comer uma parte desse pedaço. Aí eu vou comer essa pizza de salada. Trágico. Sinto muito. Sinto muito. Não precisa sentir muito. Eu quero. Então, galera. É isso que eu estou fazendo. Porque depois do aniversário eu comi muita coisa, né? Então, às vezes quando é a noite eu como a saladinha com frango ou com bife. Carninha de porco, se você tivesse. Ou ovo ou atum. Entendeu? Então eu faço isso à noite. Eu não como. Estou evitando cabelinhados à noite. Aí mais tarde ela fez também os ovinhos ali. Ovo cozido. Ovo não frito, né? Cozido. Aí eu como dois ou três ou um. Depende. Com um pouquinho de sal. Muito pouco. Só para não ficar com muita fome à noite. Comparando o meu prato com o seu. Eu me sinto tão gorda. Mas é isso. É lutar, galera. É difícil. Eu tô falando de poçõezinhas pequenas e eu tô comendo esse prato. Você acha que eu não queria estar comendo esse prato? Eu sei. Óbvio que eu queria, mas a luta é grande, gente. E sim, eu tô voltando. Vamos ver se dá certo essa hipnose que estão fazendo comigo relacionada à dieta. Tá funcionando. Mas eu saio um pouquinho fora do aniversário, né? Só isso. É. Mas o aniversário é aniversário, né amor? Pois é. E já tem mais dois aniversários no sábado. Tô ferrado. E aí, galera? Mais um dia. Hoje já é sexta feua. Sexta feua. Não é, Gaudinha? O que você fez aí pra nós almoçar? Arroz, feijão e bife de frango galeado. Olha como que tá meu lábio. Ela me deu um soco. Pois é. Sou uma mulher violenta. Olha aqui. Só que não. Galera, isso aqui foi por causa de ontem do jogo. Vai diminuir um pouco já, né? Enfim, vamos almoçar, né amor? Galera, e o que que eu vou comer? Vocês querem aí fazer dieta também? De um jeito que eu tô fazendo. Esse é o jeito que eu tô fazendo. Pessoas fazem de outro jeito, tá? Eu vou comer apenas quatro colheres de sopa de arroz integral. Uma conchinha só de feijão. Um bife grelhado só. E muita salada. E eu sempre como primeiro a salada, gente. Depois... É que eu como as coisas. Pra dar aquela, né? Como é que a gente fala? Pra isso falar o estômago. Isso. Eu deveria ter tomado um copo de 500ml antes de comer uma hora antes. Mas eu acabei de sair da hipnose. Então eu esqueci. E você vai comer o quê? Pizza ou o quê? Não. Só um pouco de arroz. Mais ou menos igual ao que você tá comendo. Um bife, salada e feijão. E só, né? Mais nada. Depois, academia. Vamos ver. O que você tá pensando em comer depois? Começa com B. Termine com O. E tem O L no meio. O resto do bolo, né, gordinha? Que era pra ser meu. Mas... Se você quiser... Não posso. Exato. Já comi bastante bolo no meu dia de aniversário. E talvez eu vá comer algum pedacinho de bolo. Metade de um bolo no aniversário da nossa amiga dia. Que é no sábado. E um pouquinho de torta de limão. Que é no sábado também. Vamos ver. Ou talvez não. Eu recomendo que você escolha... Um dos dois, né? É, um dos dois. Porque dois doces num dia só é mais do que eu como. É triste. E isso eu disse é muita coisa. Porque eu como bastante doce. É triste. Oh, meu amor. Oh, cuti, cuti, cuti. Depois de uma horinha de almoço, galera... Né? Descansar aí depois do almoço uma horinha. Agora... Estamos andando na ponte do Homem-Aranha. Tem que dizer isso. Sim, gente. Tem muitas teias de aranha. E, galera, a gente tá mostrando isso aí hoje. É mais pra mostrar pra vocês como eu tô voltando pra dieta e tal. E tamo tentando vir todo dia aí fazer exercício. Não dá pra vir todo dia. Mas... Se vocês querem que a gente continue mostrando esse progresso, fala aí nos comentários. Porque a gente não quer que os vídeos se tornem chatos e repetitivos, né? É. Mas fala aí aí se vocês querem. Quando não tiver nada pra postar, a gente posta isso. Aí, galera. Três minutos e pouco. Três pontões de velocidade. Vamo' bora. Uh! E aí, Gordinho? Tá indo aí? Ela sempre fica com... Música pra ouvir. Eu tenho feito trinta minutos todos os dias. Vamos ver se eu consigo hoje de novo, galera. Vamo' lá. Tem que ser forte. O caminho é longo. Mas a gente vai chegar lá. Terminamos já aqui as esteiras já, galera. Não consegui fazer os trinta minutos. Comecei a doar o meu pé e as coxas que a gente fez perna, né, Gordinha? Fizemos perna ontem, né? Sim. E eu tô todo dolorido. Então eu não consigo fazer trinta. Fiz vinte. O que vale é fazer, né? Exato. E agora a gente tá fazendo braço, né? Hoje a gente vai fazer braço. Porque, mano, não dá. Minha perna tá... Tá dando demais, vai. A gente não toma banho ainda. A gente é de porquinho mesmo. Exato. Por favor, não levanta o braço. Comentamos que íamos falar do seu remédio no começo, mas acabamos esquecendo. E agora a gente vai falar aqui. A gente foi na psiquiatria. Não é mesmo? Que eu gaguejei bonito agora. Foi na quarta-feira? Foi. A gente quer falar pra vocês basicamente como é que tá sendo esse processo de diminuir os remédios do Lua Gordinha. O processo tem que ser extremamente lento. E quando eu digo lento, quer dizer que vai demorar meses. Talvez mais. Porque os remédios criam no organismo da pessoa, conforme ao tempo, uma certa dependência. Então, a pessoa acaba se viciando de uma certa forma. Não da maneira em que pensamos, quando falamos a palavra viciar, né? Geralmente pensamos, ah, a pessoa sai na rua comprando drogas. Não, não é esse tipo de vício. Mas é uma dependência. Que meu organismo vai ficar em choque. Eu posso ter sintomas físicos muito fortes. Se eu tirar todos os remédios de vez. Então, é por isso que tem que ser devagar, com calma. E sim, com todo o cuidado que a psiquiatra vai ter. Eu acho que se eu fosse tirar todos os remédios agora de vez. Eu poderia ter ataque cardíaco. Porque o meu corpo tá dependente nos remédios, entendeu? Tanto que, ela galera, agora quando toma os remédios, ela se sente drogada. Eu me sinto sedada, eu me sinto sem força física mentalmente. Agora, depois da hipnose, tô cheia de energia. E ainda tenho mais energia física do que eu tinha. Ela tem dormido às 11 horas da noite e sem dores nenhuma. Sem vontade de chorar, sem fazer nada do que ela não fazia antes. Agora ela faz muita coisa, gente. Ela tá cozinhando às 9 e pouco, 10 horas da noite, coisa que ela não fazia. A gente quer falar pra vocês que o processo vai demorar um pouco. Eu ainda não vou dizer pra vocês quando eu vou trabalhar. Quando eu vou tirar a carteira. É uma surpresa ainda, que a gente tá esperando uma coisinha aí, né? Que a gente não pode falar. Qual foi o remédio que você tirou mesmo? Então, eu não posso dizer como se chamam esses remédios no Brasil. Porque o nome do remédio depende muito da marca. Então, eu posso dizer que aqui nos Estados Unidos, o remédio que eu parei de tomar de vez e nunca mais vou tomar na minha vida se chama de Prozac. Outro remédio que eu cortei a doce pela metade é o remédio que eu tomo pra dormir e não ter pesadelos. E eu acho que o nome é prezosa, mas não lembro direito. Até percebi hoje de manhã, quando eu levantei na cama, que eu levantei mais rápido. Eu não, tipo, eu não tava meio que drogada quando eu acordei. Eu não senti tanto isso assim. Um novo remédio que acabou de chegar no mercado e que eu comecei a tomar imediatamente quando lançou é o Vraylar. E esse Vraylar, que eu vou puxar o R de um jeito americano mesmo. Esse remédio eu baixei um pouco, diminui um pouco a doce do remédio. Que era pra quê? Era para a depressão e psicose. E olha só, ela tá totalmente feliz e diminuiu os negócios. Sim, e daqui duas ou três semanas, quando eu voltar, eu vou falar, olha, eu tô bem e quero diminuir mais coisas. Eu quero diminuir as coisas o mais rápido possível, sem ser uma coisa perigosa, sem fazer... Mais rápido, mas com cuidados. Sim. Né? Sim. E eu não vou contra as direções da minha psiquiatra, obviamente. Eu posso dizer que realmente os únicos sintomas negativos que eu tenho sofrido são sintomas criados pelos remédios. São efeitos colaterais que os remédios causam. Então, realmente, se eu não tivesse que tomar os remédios, eu estaria 100% bem. Agora eu tô 95% bem. Graças a Deus. Só falta tirar os remédios. Não se esqueça de deixar aquele grande like se você gostou, é claro, porque também ajuda demais esse casal fofinho e gordinho aqui das internets. Redes sociais estão aparecendo todas aqui, ó. Links na descrição, lives frequentemente ou no Facebook ou no Instagram. Mas, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo aqui e deixar nos comentários? Hashtag BoraGordinho. É, porque agora eu voltei a malhar. Deixa aí aquela força pra nós, né? Que eu não vou virar fit, senão eu só quero emagrecer mesmo. E também, galera, não se esqueçam aqui, ó, de se inscrever nesse botãozinho do Casal América, que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os dois últimos vídeos. Por favor, vão lá, assistam e deixam um grande like. E não se esqueçam de ativar o sininho, porque senão vocês vão ser desinscritos e não recebem os vídeos, demorou? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.